Do lote número 1, tá o lote 15, é Bradesco, lote 1 na tela, BMW 328, 13 e 14, ele não, bomba de combustível danificada, eu tenho oferta online de 69 mil, 69 mil reais eu tenho, tá vindo oferta de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, 69 mil reais a oferta online, e que não há mais? 69 mil eu tenho 70 mil, 70 mil reais eu tenho plateia, oferta briga do 70, 70 mil reais é na plateia, oferta briga do 70, 71 e 2, 72 é online, 72 e 3, 73 eu tenho plateia, oferta briga do 73, 73 é na plateia e quem dá mais? 73 mil reais eu tenho na plateia, oferta briga do mesa, é o lote 1 na tela, 328, BMW 13 e 14, ele não, 73 eu tenho 73, 73 eu tenho e vou vender, uma, 73 mil reais eu tenho na plateia, oferta briga do 73, 73 eu tenho e vou vender, 2 e 2, ninguém é mais? E 73 mil comigo, plateia oferta, se ninguém é mais? 73 mil, ninguém é mais? Vendido, 73. Lote número 3, Ford Ranger, XLS 19 e 20 diesel, em leilão na passarela Ranger, olha a cabine dupla, hein? Olha aí, bonita, tá aí? A cabine dupla Ranger 19 e 20, eu tenho oferta online de 96 mil, 96, oferta online de briga do 96, vem com o manual, bom dia Jacaré, 96 eu tenho online de briga do 96 e 7, 97 mil reais eu tenho na plateia, oferta briga do 97, 97 mil reais é a plateia, do Luma é o lote 3 na tela, mesa Ranger, XLS cabine dupla 19 e 20, em leilão, diesel, 98, 98 mil reais é Brasília, Distrito Federal, 98 eu tenho 99, 99 mil reais, Cavaleiro de Azul, 99 mil reais a oferta briga do 99, 99 mil eu tenho mesa, a oferta é plateia, 99, 100 mil, 100, 100 mil, 100, 100 mil, 100, 100 mil online, 100 mil reais online, e pode cair o incremento para 500, o incremento agora é de 500 e 500, é o AT3 na tela, Ranger 19 e 20, cabine dupla, 100 mil reais eu tenho mesa, a oferta online vou vender, uma, 100 mil reais a oferta online briga do 100, 100 mil reais online eu tenho e vou vender, 12 e 2, não mais, e 100 mil reais a oferta online, se ninguém é mais, 100 mil online, tempo, ninguém é mais, vendido online, 100 mil reais, Voyage 1.01213, em leilão, na tela, 13 mil reais a oferta online, brincando, é São Gonçalo do Sapuca e é Minas, mandando a oferta, 13 e 13 mil, 13 e 13 mil online, que não mais, 13 mil reais eu tenho no Voyage, 13 mil reais online do Luma, é o lote número 6 na tela, 1.01213, Voyage em leilão, 13 e 500 eu tenho, 13 e 500 entrou o primeiro online, 13 e 500 online eu tenho, é de Eloy Mendes, Minas Gerais, 13 e 1.500 online eu estou pegando o condicional, uma, 13 e 1.500 oferta online, 13 e 500 online eu tenho, tem ar-condicionado, tem direção em leilão, e com 1.01213, 13 e 500 online é condicional, 2 e 2, ninguém é mais, e 13 mil e 500 reais a oferta online, se ninguém é mais, 13 e 500, tempo da internet, é condicional online, 13 e 500, lote número 7, Chevrolet Cruze, LTZ automático, 17 e 18 em leilão, oferta online funcionando na passarela, 53 e 500, eu tenho 54 mil, pode cair incremento para 500, o incremento agora é de 500 e 500 reais, 54 mil reais eu tenho 55 agora, a Pova, a Paraná, 55 mil reais a oferta online, e ainda mais, 55 mil online, eu tenho 55 e 500, é Brasília, Distrito Federal, 55 e 500 online, 55 mil e 500 online eu tenho mesa, a oferta online, 55 mil e 500 reais online eu tenho e vou vender, uma, autorizou vendo, 56 online do Luma, 56 mil reais a oferta online, 56 eu tenho e vou vender, 2 e 2, Maringá, Paraná, elas, e 500, 56 e 500, eu tenho 57 mil online, 57 oferta online, do Luma, 57 mil reais a oferta online, e se não mais eu vou vender, 2 e 2, Maringá, e 500, voltou, 57 e 500, uma, 57 e 500, eu tenho o branco na tela, e se não mais, 58 online, 58 online, do Luma, 58 mil reais a oferta online, 58 eu vou vender, 2 e 2, Maringá, e 500, 58 e 500, do Luma, 58 e 500, entra online, só atualiza a tela, 58 e 500, entra online, Cavaleiro Maringá, Paraná, pode ser 59 mil, confirma, 59, 59 de vermelho eu tenho e vou vender, 1, 59 mil reais eu tenho confirmado a oferta, 59 eu tenho e vou vender, e 500 online, é de Piracaia, 1, 59 e 500 a oferta online, 59 e 500 eu tenho e vou vender, 2 e 2, não mais, 59 mil e 500 reais a oferta online, se não mais 60 mil, 1, 60 mil reais eu tenho a plateia, 60, 60, 60, 60 a oferta eu vou vender, 2 e 2 e 60 mil reais, comigo o plateia a oferta, se ninguém é mais, 60 mil, tempo, parabéns vendido de branco, 60 mil, lote número 29, Chevrolet Onix Plus, 1.0, 19 e 20, leilão, é automático esse carro, jacaré, automático, olha aí, bancos em couro, filé, eu tenho oferta de 49, belo sedã, hein, 49 mil reais eu tenho, é Sarandí, Paraná, 49 mil reais a oferta online, e quem não mais, 49 e 500 online, Palmas do Tocantins, 49 e 50 mil, 50 e 50 mil e 500 online, e quem não mais, 50 mil e 500 eu tenho online, São Bernardo do Campo mandando oferta do Luma, é o lote número 29 na tela e na passarela funcionando, Onix Plus, 19 e 20, automático, em leilão, 51 mil, 50 mil e 500 online, 50 mil e 500 eu tenho 52, 52 oferta online, 52 online do Luma, tá com 95 mil km rodado, tá aí, automático Onix, 52 e 500 online, 52 e 3, 53 e 500 online, 53 e 500, 54 mil, 54 e 500 online, 54 e 500 é Fernandópolis, quem me dá 55 é pra vender, 54 mil e 555 eu tenho e vou vender, do Luma, 55 oferta online, 55 mil online eu tenho e vou vender, do Luma e Duas e 55 e 500 eu tenho 56, do Luma, 56 e 500 online, uma, 56 e 500 online eu tenho e vou vender, do Luma e Duas, 57 mil, uma, 57 é Mogi, 57 eu tenho e vou vender, do Luma e Duas, Mogi e Guaçu e 57 mil a oferta online, se ninguém é mais, 57 mil online, tempo, vendido, online 57, como havia dito, eu vou retornar a leilão, lote número 30, pode colocar na tela, estou voltando a leilão, lote 30, tá vindo aí, ó lá, tá manobrando ela lá, pode entrar, tá aí, lote 30, Renault Duster, 21, 22, ele não desconsidera a última oferta, essa, essa também, tá aí, quem me confirma 67 mil reais, era o Cavaleiro de Azul que estava mandando oferta, se não me engano, confirma 67, Cavaleiro, tá aí, voltando a leilão, lote número 30, Renault Duster, 21, 22, na passarela, 67 mil reais eu tenho confirmado e eu vou vender, uma, 67 mil, eu tenho 68 de Campinas, 68 entrou online, 68 mil reais entrou a oferta online, pode cair incremento para 500, o incremento agora é de 500 e 500, 68 mil reais a oferta online eu tenho e 500, 68 e 500 eu tenho e vou vender, uma, 68 e 500 eu tenho a plateia, e se não mais eu vou vender, dois e duas, 69 voltou online, Campinas, 69 online eu tenho e vou vender, dois e uma, é o lote 30, 69 mil online eu tenho e vou vender, dois e duas, não mais, e 69 mil a oferta online, se ninguém é mais, 69 mil online, tempo na internet, vendido online, 69 mil, lote número 31, Voyage 1.0, 21, 22, em leilão, 29 mil reais eu tenho a oferta de Guarulhos e quem não mais, 29 mil reais a oferta online, brigando 29, 29 mil reais online eu tenho 29 e 500, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil, eu tenho a plateia, 30 mil e 500, 31 mil, 31 oferta online, 31 mil reais online eu tenho 31 mil, quem não mais, 31 mil reais online, dole uma, vem com o manual, ar-condicionado, direção hidráulica, eu tenho Voyage, 31 mil reais online eu estou pegando o condicional, uma, 31 mil reais a oferta online, 31 e 500 online, 31 e 500 eu tenho a plateia, 32 agora, 32 eu tenho de cinza, 32 eu tenho a plateia, oferta brigando 32, 32 eu tenho, estou pegando o condicional, uma, 32 mil reais eu tenho na plateia, 32 eu estou pegando o condicional, dole duas, diga mais, e 32 mil, comigo cinza plateia, se não mais, 32 mil, tempo, diga mais, é condicional de cinza no corredor, 32 mil, aí, está na passarela, Argo, 1.02122, em leilão, sistema de airbags com avarias, acendeu a luz do bag, é isso? Acendeu a luz do airbag? Está lá, eu tenho a oferta de 35 mil, manual na mão, 35 mil reais, a oferta online é São Paulo, mandando a oferta, 35 mil reais eu tenho online, e que dá mais, 35 mil online do Luma, é o lote 33 na tela, e é espaçoso esse carro, né, Duda? Esse carro é espaçoso, ele é compacto, porém espaçoso por dentro, olha aí, belo carro, 36 e 500 online, 36 e 500 online eu tenho, Aracaju mandando a oferta, 36 e 500 online do Luma, 37 mil reais a oferta online, é Capivari, 37 mil online eu tenho 37 do Luma, é o lote 33 na tela, e na passarela Fiat Argo, 1.02122, 37 mil eu tenho e vou vender, autorizou, eu vendo, 37 mil online eu tenho e vou vender, o Luma, 37 mil reais a oferta online, 37 mil online eu tenho e vou vender, Duda e duas, e 37 mil a oferta online, e se não mais 37 mil, liga mais, tempo vendido online, 37 mil. Lote 57 e X, 35, 12 e 13, leilão, 32 e 500 eu tenho, a oferta online, 32 e 500, 33 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais, 34 e 500 eu tenho, 34 e 500 oferta, 35 online, 35 e 500 voltou, 36 eu tenho, 37 eu tenho, a oferta auditório é online, 37 e 500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais, 38 e 500 eu tenho, 39 mil, 39 eu tenho, a oferta, a oferta e 500 eu tenho, a oferta online, 39 mil e 500 e 40 mil, 40 mil reais eu tenho, a oferta online, 40, 40 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, e 500, 40 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 41 eu tenho, 41 e 500 eu tenho, a oferta online, 41 e 500 eu tenho, a oferta online 42 mil, A oferta online, 42 eu tenho oferta, a oferta online, uma, 42.500, uma, 42.500 eu tenho oferta online. E se não mais, dou-lhe duas e 42.500 oferta online. É vendão. Lote 113, Citroën C4 Palace 2.01011, tem 339 reais de logística por conta de quem comprar, correia dentada danificada, 6.000 reais oferta online, pode cair o incremento para 200 também. O incremento é de 200 e 200, a oferta está vindo de Jundiaí, vem com o manual, está aí, C4 Palace 1011, quem dá mais? 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 online é condicional. Uma, 6.000 reais oferta online, 6.000 reais online é condicional. Done 122, 6.000, 6.000 reais online é condicional. Uma, 6.200 oferta online, 6.000 reais é condicional. Done 2 e 6.200 reais, a oferta online, se não mais, 6.200 online. Tempo, diga mais, aguardando, é condicional online, 6.200. Lote 121, BMW 320 e M Sport Flex 21, 22 em leilão. Aí falou alto, hein? Fala sério, hein? Olha aí. Eu tenho oferta online, 194 mil reais, oferta online brigo do 194 na BM. É fila, é uma nave, meu amigo, 196 online. Rapaz, cara, é isso aí, meu amigo. É uma BMW 320i M Sport Flex, 5.000 quilômetros rodados, meu amigo. Olha aí, oportunidade única, hein? 202 mil reais eu tenho. A oferta online é preta ainda, tá? Falando, olha as rodas, é bonito esse carro, hein? E o banco, hein? O banco abraça, olha lá. 204 mil reais eu tenho. A oferta online, 204 mil reais online, eu tenho 5.000 quilômetros rodados, hein? É Bradesco vendendo. 204 mil reais eu tenho online, por enquanto. 204 mil online, que ira mais? 204 mil online do Luma, de 6 agora? 206 eu tenho a platéia? 206 mil reais eu tenho a platéia do Luma? É o lote 121 na tela, mesa? BMW 320i M Sport Flex 21, 22. 206 eu tenho? 206 eu tenho e vou vender. Autorizou eu vendo. Dole uma, 206 mil reais eu tenho na platéia? 206 eu tenho a platéia e vou vender. Dole duas, ninguém é mais? E 206 mil comigo, platéia oferta. Se ninguém é mais, 206 mil. Tempo, ninguém é mais? Parabéns, vendido 206. Excelente compra, hein? Parabéns. Lote número 122, Jeep Compass Limit. 2021 em leilão na tela. Compass, 78 mil reais. Oferta online, brigando 78, 78 mil reais. Eu tenho online, brigando funcionando, Compass. 79 mil, 79 mil reais. Oferta online, brigando 79, 79, 80, 81 online. 81 mil reais. Oferta online, brigando 82. 82 também online, eu tenho 83. 83, oferta online, brigando 83. É São Paulo, do Luma. E quem não é mais? É o lote 122 na tela, Compass Limit. 20, 21. 84 mil reais, oferta online. 84 mil online, do Luma. É o lote 122 na tela, mesa? 84 mil, eu tenho online. Pode cair o incremento para 500, por favor. O incremento agora é de 500 em 500 reais. 122, o lote Jeep Compass Limit. 20, 21. 85 mil reais, eu tenho oferta online. 85 mil reais online, eu tenho 86. 86, oferta online, brigando 86, eu tenho. 86, é de Santo André. 86, eu tenho mesa. A oferta online, brigando 86, aguardando. 86, eu tenho. Vou vender. Autorizou, eu vendo. Uma, 86 mil reais, eu tenho online. 86 e 500 online, do Luma. 87 mil. Uma, 87 mil reais, é de São Paulo. E 500, é de Santo André. Uma, 87 e 500, eu tenho online. 87 e 500, eu tenho. Vou vender. Dole duas e 87 mil e 500 reais. A oferta online. Se não mais, 87 e 500 online. Viga mais. Vendido online. Diga lá, Isaac. Lote 130. Volkswagen, Space Fox Trend, geração 2, 13, 13. Consto crivo de sinistrado no documento. 15 mil reais, eu coloco em pregão. Quem me confirma 15 mil? 15 mil reais, eu coloco em pregão. É o lote número 130. 15 mil reais, eu coloco em pregão. Do Luma, Space Fox 13, 13. Em leilão, 15 mil reais, já tenho. Em Budas Artes, mandando oferta. 15 mil reais online, eu estou pegando o condicional. Do Luma, 15, 15 mil, oferta online. 15 mil reais, eu tenho online, é condicional. Dole duas e 15, 500 online. 15, 500 online, é condicional. Uma, 15, 500, eu tenho de Nova Lima. 15, 500, é condicional. Dole duas, 16 mil. 16 mil online, é condicional. Uma, é Nova Iguaçu, é Rio. 16 online, é condicional. Dole duas e 500. 16 e 500, é condicional. Uma, 17 mil. 17 mil online, condicional. Uma, 17 mil reais, oferta online. 17 é condicional. Dole duas e 500. 17.500 é condicional, uma, 17.500 até online, 17.500 é condicional, dois e duas, e 17.500 reais, a oferta online, se não mais, 17.500, online, tempo, ninguém mais, é condicional online, 17.500 reais, lote 143, Peugeot 308 Active, 13, 14, 600 reais de logística, por conta de quem comprar, na passarela, tá aí, vem com manual, tá lá, belo carro, hein, 19.000, a oferta online, 19.000 reais, eu tenho online, quem dá mais, é de Valinhos, 19.000 online, eu tenho, do Luma, é o lote 143, Peugeot 308 Active, 13, 14, leilão, tá lá, 19.000 reais, eu tenho online, quem dá mais, 19.000 reais, eu tenho online, mesa, a oferta online, 19.000 online, é Valinhos, e se não mais, é condicional, uma, 19.000 reais, eu tenho oferta online, 19.000 online, é condicional, dois e duas, ninguém mais, e 19.000 reais, a oferta online, se não mais, 19.000, tempo, na internet, ninguém mais, aguardando, é condicional online, lote número 145, tá na tela, tá aí, Ford Fusion, é um V6 200910, é leilão, 600 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, direção hidráulica danificada, é uma nave, olha aí, tá dura, né, direção, tá lá, tá aí, Fusion, V6 200910, 19.000 reais, eu tenho, a oferta online, 19.000 online, eu tenho no Fusion, 19.000 online, quem dá mais, 19.000 online, do Luma, é o lote número 145, na tela, Ford Fusion, V6 200910, em leilão, 19.000 online, é condicional, uma, ô louco, abutou de novo aí, é um V6, né, aí sim, 19.000 online, é condicional, uma, 19.000 reais, oferta online, 19.000 online, é condicional, e 500, 19.500, eu tenho de Franca, 19.500 online, é condicional, uma, 19.500, oferta online, e se não mais, é condicional, do Luma e duas, é o lote 145, e 19.500 reais, a oferta online, se ninguém mais, 19.500, é condicional online, lote número 168, Sandero, 16, 17, em leilão, 600 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, câmbio danificado, embreagem, também, danificada, 15.500, eu tenho, oferta online, quem dá mais, 15.500, eu tenho, oferta, oferta, 16.500, eu tenho, oferta online, 17, 18, eu tenho online, 18.000 reais, eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais, 18.000 reais, eu tenho, a oferta online, é lote 168, na tela, Sandero, 18.500, eu tenho, oferta online, 18.500, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, uma, 18.500, eu tenho, 19.000, eu tenho, uma, 19.000 reais, eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, 19.000 reais, a oferta e 500, eu tenho, uma, 19.500, eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 19.500, a oferta, 20.000, a oferta online, uma, 20.000 reais, eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 20.000 reais, a oferta, online, e se não mais, venda online. lote 228, Kia Soul, e X 1.6, 10.11, leilão, sinistro de média monta, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, eu tenho, oferta online, 12.000, e 500 reais, oferta online, e quem não mais, 12.500, online, eu tenho, de São Paulo, 12.500, online, oferta, por enquanto, 12.500, é o lote 228, na tela, recuperado de alagamento, 12.500, online, eu estou pegando, condicional, uma, 12.500, oferta online, 12.500, online, é condicional, dole duas, diga mais, e 12.500 reais, a oferta online, se não mais, 12.500, online, tempo da internet, diga mais, é condicional, online, 12.500, de news.